Ô, Crespo! Tá comendo, né? Para seguir catimbando. Para seguir catimbando. Acertou agora, né? Agora acertou. No outro jogo ele não sabia. E Botti? É, Grêmio. Frederico Westphalen? É, Canela. É, Grêmio. Vamos falar por que nós falamos isso? Novo Hamburgo. Sabe por que a gente fica falando isso? Porque... Eu não vou falar, não vou falar. Tudo é, Grêmio. Eu não vou falar. Tudo é, Grêmio. Vocês vão ter que ficar na curiosidade. Olha o digo aí, ó. Ele me manda. Com licença. Vai. Eu só queria fazer uma pergunta. Vai. Eu tô num tal de grupo lá do futebol. Estou na sexta-feira. Fute Tri da América. Fute Tri da América. Ó, Fute Tri da América. Olha lá quem vem agora. E os caras me botam. E os caras me botam que aqui, ó. Crespo destrói. Sim, todo jogo é o Crespo. Aí eu perguntei hoje para o Crespo. Eu disse. É o contrário. Digo, ó. Eu não jogo porra nenhuma. Eu quero saber se é verdade. O Crespo, ele é o Tuta. Mais ou menos. Tipo o Tuta. Morada a história. Não joga porra nenhuma. Não joga porra nenhuma. Mas let uns gols de vez em quando. Esse canal foi censurado por excesso de final. A câmera bugando? Não, meu. A câmera incrivelmente não está bugando. E depois da censura que o Adams protagonizou aqui no canal, voltamos à programação normal com o menino Everton. Chegamos, galera. Mais uma final. E a Polar? É Brahma hoje. É Brahma. Ah, é o Adams comprovando. É Brahma, é Brahma. Mas a gente não falou Grêmio-Brasil de Pelotas. Jogo de ida. Final do Galchão. Que... Vai acabar hoje, ó. Aí o Grisada, que é inscrito do canal há mais tempo, lembra desse cara que na semifinal da Copa do Brasil, ele falou que se o Grêmio fosse campeão Hexa da Copa do Brasil, ele ia me dar essa camiseta aqui. Thiago, vai ser tu. Daí foi o único título que a gente não ganhou, né, meu? Tá ligado? A gente não ganhou a camiseta. Mas ele veio pra mim e falou, meu, grava de novo que tem outra promessa. Agora ele vai falar pra vocês aqui também. Galchão já é nosso, hein? Mas qualquer outro título, eu vou trazer a camisa pro Thiago. Vai ser dele, hein? Vai ser dele. Copa do Brasil, Brasileirão ou Libertadores? Qualquer campeonato vai ser dele. Vamos juntos. Tira o Galchão que já é nosso. E o meu? Não tá? Vou cobrar. Vou cobrar, vou cobrar. Ele vai fazer um outro vlog e eu vou trazer pro Thiago. Não, no dia do jogo, um dia depois do vlog, o jogo após o título, eu vou abrir o vídeo falando isso e te cobrando. Vai ser assim. Não adianta tu fugir. Eu tenho teu Instagram e eu vou fazer um tumulto. Eu vou fazer, ó, tá todo mundo de testemunho aí, ó. O Adams podre é nosso, hein? O Adams podre é nosso. Não, vou dar a camisa aqui, Adams, ó. Quem vê parece que é mal, né? Ninguém sabe, eu sigo ele faz anos, eu conheço. O motorboide Navarro. Não, mas igual... O motorboide Navarro salvou Jesus. Salvou nós aqui, ó. Então fechou. É isso aí. A camisa é do Thiago, catimbeiro. Conhecido como catimbeiro. Vulgo. É, vulgo catimbeiro. O motorboide Navarro. As ideias saindo ao vivo aqui. Grava, filha da puta. Tá gravando, porra? Tá gravando, caralho? Porra, tua filha da puta. Agora foi. Agora foi. Agora foi. Olha ali. Olha ali a cavalaria da Brigara com os ânimos acirrados. Atribuindo espadadas gratuitamente. Gratuitamente. Hoje eu quero esculhambar. Hoje eu vim pra esculhambar o ambiente de família. De entretenimento familiar. Eu quero chegar em casa e falar. Mãe, hoje eu tirei a vida de um jovem. Que só queria torcer. Um jovem de bem. Um jovem de bem. Só queria torcer. Maitinho. Aí o cara pergunta se vai ter cerveja gelada. É, daí o cara reclama de cerveja gelada. De cerveja quente. E eu não sei nem quem é a lua. Ah, é o cara... Não, a gente sabe que ele não é... Não é o torcedor. Não, é que eles não entendem. Vou entrar aqui ou lá? Aqui, aqui. É que eles não entendem. O torcedor... O torcedor... Não, peraí. Vamos falar de novo. O brigão de arquibancada, o delinquente, ele não quer saber da volta da serra. Ele quer saber da volta dos objetos cortantes. Cortantes e pontiagudos. Vamos! É isso? Vamos entrar agora. Ele quer sair na mão com a brigada. Ele quer tomar a tapa de brigadiano molhado. Ele quer tomar a tapa de brigadiano molhado. E ele não quer só bater. Ele quer apoiar também. Ele quer a trocação. Porque ele já tá com a calça da Riboc 19, Claudio Pitbull. Aquele tênis branco. O Riboc branco. Todo branco. Todo branco. Sem nenhuma cor. Sem nenhuma cor. Todo branco. É a calça da Riboc branca. Mulher é lá no canto. Bebida alcoólica não entra, meus amigos. Quando manda com carteira, o ingresso vai passar aqui. Cadê meu ingresso? Tá com o Jordan. Meu ingresso? Sócio contribuinte. Gente pra cá. Abraço pra Pelotas. A Zona Sul é nossa. Não esqueçam disso. Mano, salve aí, gurizada. Ah, não quer aparecer agora. Ah, eu não apareço. Ih, como é que tá? Tudo bom? E aí, meu chefe? E aí, louca. Tá bem? Tá bem? E aí, meu chefe? Quem é o Saulo? Quem é Saulo? Quem é Salmo? Não, os caras falam antes. Não, dá pro Jordan. Eu adeio pro Jordan. Eu tenho dois. É o campista agora? Ingressa, ingressa, ingressa. Ingressa, olha. Marmar, barato. Quem que eu tô gritando? Eu não sei. É que muita gente foi viajar hoje. Quem? Diz quem foi viajar. É Gramado, é São Paulo. É a confusão toda. Tudo já é? Hã? Tudo não ia sair do jogo e não saiu. Tu viu esse vídeo? É que assim, ó. Se eu tivesse saído, tu nem o vídeo ia ver, meu. E aí, Tchê? Tudo bom contigo? Tudo bem. Tudo certo, daquele jeito. É o Grêmio. E as escadinhas agora? A escadinha agora chega a dar uma depressão. As escadas agora... Cara, eu já subi o Grisso Redentor duas vezes e é mais perto do que o quarto anel da arena. Ingressa, compro e venda ingressa. Cadê o Jordan? Sobrado eu compro, faltando eu vendo. Catibeiro, por que que tu não vai na geral? Porque eu não quero. Ai, Catibeiro, é de amor de coxinha. Era legal quando eu venda na geral. E porque é mais barato aqui em cima, entendeu? E eu não preciso comprar ingressos também. Mas se vocês comprarem ingressos pra mim, tal, todo jogo, eu vou na geral. Mas enquanto... Enquanto vocês vão pagar minhas contas, eu vou ir na Superior Last. E os inscritos do Catibeiro, por que que não vão na geral? Por que os inscritos não vão na geral? Catibeiro, Catibeiro. O manezinho minecraft arroba 1903. Toma no cu, Saulo. Toma no cu, Saulo. Toma... A gurizada que nem conhece, cantando. Essa é a tua influência. Influência é algo que não trabalhamos aqui. Tá, meu. Vamos lá no nosso quentinho lá. Então vem, então vem. Onde é que tá... Quem é que falta? Falta o Guarami. O Guarami. O Guarami. O Guarami. O Guarami. O Guarami. Eu tava lá no alto do morro. Jesus chegou e falou. Dez mandamento. O motoboy chegou. Foi, 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 foi. Vamos tirar, vamos tirar. Será que ela foi, Tô? Aquela, aquela aí, ó. Tô aparecendo aí, ó, meu. No fog aí, ó. Aham. Tá na mão, a gurizada lá. Tô junto. Aqui, ó. Ô carai, tá aparecendo aí também. Cadê? Cadê a gurizada? Tá lá. Vem porra. O Jordan não se vá. 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 O Jordan não se vá. Porra, tá lotadão nosso cantinho hoje, hein? Caralho, porra, tá lotado nosso cantinho, meu Acho que eles viram o pico e dominaram ele Grêmio Como um segredo, esse eu sou o percussor da liberdade Mostremos valor, constância, nessa ímpiais da guerra Servão nossas fazeias, demodelo a toda a terra Demodelo que é a toda a terra, sigo nós Seja demodelo a toda a terra Sim, 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 sim Ó, gurizada, gurizada, antes de começar o jogo Vai ter um minuto de silêncio aqui Em homenagem ao Inter que está morto Vamos respeitar Essa torcida que não deixa de apoiar Essa torcida que não deixa de apoiar Fila da puta Dá um cartão em merda, filha da puta Essa torcida que não deixa de apoiar É um gol, hein? 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 Rapina dalê canto잖아요 Dalê, dalê Oh! Dalê, dalê oh! Dalê, dalê oh! Dalê, dalê oh! M jako do tricolor e polmazense Já vai? Já vai graças a Deus! Fica mais um pouco deus me livre! Bota lá dentro! Lá dentro essa merda, porra! O meu Grêmio joga fácil demais Tá bom Nunca errou, nunca errou É! É filha da puta! Marca essa falta ou caralho! Porra! Mas foi um milagre do goleiro, meu! Nada, nada! Ai, ai, ai! Se o Jael faz, nós vamos embora do estádio Boa! Deu o braço, vejo! Ele é bravo! Boa! 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 Para te envergonhar Vamo, vamo, vamo! Filha da puta! Não tava impedido, meu! Acabou lá no cu, meu! Esses árbitros são filha da puta! O Jardim não para um segundo de cantar Que que é campeonato? É isso aí, Ana! E esse aí é o canal, meu filha da puta! Chico mesmo Filha da puta Eu não sabia Eu sabia É igual eu na HD Chega e estoura Estoura Bola pro mato que é jogo de campeonato Tá sozinho É gol do Jael É gol do Jael, caralho Calma, calma Daí o Jael nunca errou Vai ser punido Pegou a bola É do homem É o Jael É o Jael Meu Deus Se o Jael fizer Vocês já sabem Eu não vou embora Mas vamos fazer igual no Grenal Pra dar sorte Se o Jael fizer eu vou embora Igual dele agora Não Ah, igual aqui né É O Boné siga a Lakatimba Primeiro ligue na descrição Boa Caps Não é depois Não é depois Nem antes É agora Vai, bora Vai, bora Vai, bora Boa, boa, bora Hoje eu vim Olha onde que o Caracaba Caracaba 3 passas A frente da barreira Tá uma batana aí Tá bravo Tá bravo Tá bravo Vamos dar no salto Vamos dar um tundão no salto Meu tio Zamiro Isso é muito corredeiro É isso Dá um tundão no salto Dá um bombão de malandro Bombão de malandro Só quando o Ramiro acertar o passe 3 Vai dentro, papai Vai dentro, legal Vai dentro dele, papai Balança, balança Isso 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 Balança ele, papai Balança ele E na arena é o carnaval A banda tricolou Não Pela o dia Foi pela o dia Não falta, calma Meu, foi dentro da área, meu Tá louco, Thiago Não foi dentro Eu gosto, meu Foi falta, calma Por essa Copa Eu te daria minha vida, campeão Onde for, sempre vou estar Hoje tem que ganhar E na arena é o carnaval A banda Eu achei que tinha sido mesmo Quase no meio campo Não, galera Ok, mas tem quatro passos na área Na linha da meia lua Não é nem na área Nada, nada Nada Vamos, vamos de novo Vamos de novo Vamos, caralho Porra, velho Tem que meter o gol Quarenta já Não saiu essa bola Vamos, tricolos Vamos, tricolos Vamos, tricolos Vamos, tricolos Quem? Um jogador no braço de pelota Quarenta e quatro E o louco do Brasil foi expulso Já? Mas já? Ele deu um minuto Grêmio 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 Vai, 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 vai Ai, camerazinha Eu te amo, câmera Funcionou Interval de jogo Um beijo Não, a bermuda do Everton está dando sucesso em todos os lugares Começou o segundo tempo E o Brasil com a menos O Brasil com a menos Grêmio 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 Vamos, só mais 4 Só mais 4 Respeita esse homem Respeita o pai Respeita o Everton E o passe Vamos O que é a música que eu não ouvi E dale, dale É ser campeão Pedro, eu te dou a vida Tu é a alegria No meu coração Saber é um sentimento E o que nós queremos É ser campeão Pedro, eu te dou a vida Tu é a alegria No meu coração Saber é um sentimento E o que nós queremos É ser campeão Gredo Ai, caralho Vai ser campeão Entrando em cantinho Já tem amarelo esse goleiro aí Quem é o goleiro? Eu não sei nem quem é Mas o goleiro dele já tem amarelo Ai meu Deus A base vem sempre forte Goleiro! 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 Vai estar no canal, daí tu pega no vídeo lá Vai estar no canal Cátimbeiro, só dá um oi aí, ó Tá acontecendo, Cátimbeiro no YouTube Cátimbeiro No YouTube Fechou? Vamos juntos Valeu, valeu Vai lá, cabeça Eu tô descontrolado Eu não te dou a vida Por ser campeonato O dia que eu morrer Quero no meu caixão Vida de tricolor Com o meu coração Alegria, alegria Odei, odei, olá Vamos, creio, eu tô na vida Estas várias ganhas Todas tem a cabeça Eu tô descontrolado Creio, eu te dou a vida Por ser campeonato O dia que eu morrer Quero, quero o quê? Quero o quê? Quero o quê? A filial A filial do índio É, quero o quê? A filial do índio As áreas do goleiro, né, meu? Dale, 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 grêmio Dale, 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 dale Meu Deus! Se o Ramiro Vizeto vai embora Se o Ramiro Vizeto vai embora? Meu Deus! Já liquidar a fatura hoje Tem que liquidar hoje Eu deixo minha vida de lado Só pra te ver Desde que nasci Sou tricolor Quero a distância Que possa nos separar Sempre aonde eu A contigo estou Grêmio É minha loucura Eu não posso parar E agora domingo Eu te quero mais Beleza Tá no meio, tá no meio, tá no meio O que é isso? Eu nunca critiquei Olha a letra do Jael Grêmio 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 Vira o Grêmio Vira o Grêmio O Jael é trans? É o E5 É trans ou é cinco? É cinco Só que é dois Jael 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 3x0 Grêmio Vamos agravar Esse ano Vamos voltar Queremos dar Para que a arena Onde a arena A verdade A verdade A verdade É o E5 E o E5 E o E5 E o E5 E o E5 É o E5 Vem do bairro da Azeia, bairro do Nubertal, 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 Ramiro! Ramiro! Ramiro, porra! Ramiro! Ramiro, porra! Ramiro! Ramiro! Eu falei o quê? Olha a batida! Um petardo! Um petardo! Um petardo! Diego, eu acertei de novo O Ramiro de novo Eu falei, gol do Ramiro Ramiro, eu te amo Ramiro, jurei Pelo cara! Impedido Foi numa festa na Geraldo Grêmio Ela que rola a festa, sim, senhor Rapaziada é puro sentimento Aqui, mas canta pelo tricolor Senti na pele aquela energia Quando entrei naquela multidão Ele não parou Ele não parou, ele é o segundo É pura alma, é pura emoção Quase no fim da festa Na avalanche louca você se perdeu No meio da alegria No meio da alegria Não teve aquele que não bebeu E dale, 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 tricolor E dale, 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 tricolor Tu vai vencer És o campeão mundial E dale, 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 tricolor E dale, dale, tricolor Tu vai vencer És o campeão mundial Eu falei que ia liquidar a fatura hoje Que magia é essa Acabar o jogo O Grêmio E vamos Grêmio Essa é a banda louca do Imortal Não tem nem graça Mas o segundo jogo Me avisa em qual tempo Você vai acabar com o jogo Daí eu venho no primeiro Grêmio, nós perseguimos a todo lado A banda quer festejar Mais o campeonato E vamos Grêmio E já não temos tempo Nem coragem de dialogar Grêmio, Grêmio Ainda voltei pela praia Boa-feira tem Libertadores Boa-feira Grêmio, Grêmio E veio a noite namorando Se encontrando E eu estava No cê Outra vez nós dois Vai chover Filhos de amor Grêmio, Grêmio Grêmio, Grêmio Grêmio, Grêmio Grêmio, Grêmio Vamos ver Outra vez nós dois Vai chover Filhos de amor Bate no gol, meu Três do Everton Vai levar a bola O maior baile Olé 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 O Reino vai sair campeão 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 Cabo O Reino vai sair campeão 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 Vai sair campeão Vai sair campeão O Reino vai sair campeão Grêmio! 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 a zero, semana que vem em Pelotas lá no Beto Freitas, nós vamos estar lá e quarta-feira antes na Arena contra o Monagas pela Libertadores, vamos estar nos dois logo quarta, logo domingo lá na final, para nós ser campeão gaúcho lá em Pelotas vamos, não, a gente é campeão como o Grêmio é inconveniente o Grêmio é muito inconveniente chega na baia dos loucos e pega os canetas abre a geladeira, pega a cerveja pega a cerveja, bota o pé em cima da mina a base bem forte a base, pé quente pra caralho a base bem forte eu quero chutar aqui ó, aqui ó, Brasil cada cá é um gol cada cá é um gol do Grêmio parece que essa pergunta foi feita exclusivamente pra mim olha aí, olha aí caiu o Grêmio feito olha a batida vamos, vamos, vamos eu vou dar o carrinho eu vou dar o carrinho vamos lá, vamos lá chega junto aí, Everton aí ó vai botar as polares pra nós lá em Pelotas vai botar as polares pra nós lá em Pelotas já é o Cruel já é o Cruel respeita pai vai, faz a fila vem um gol de cada vez vai, faz a fila vem um gol de cada vez sempre entrou de vermelho na areia goleada vem um gol, acho que era a Grenalda foi zero, meio vermelho eu não sei, não sei acho que era a Grenalda já era, já era agora é só tomar um trago de Pelotas aquela caminhadinha a pé até o estádio zero, 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 quatro zero, 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 três quatro, foi quatro? foi quatro foi quatro eu já me perdi eu já me perdi o Jorah tá mais louco que o Batman de capa nova eu só quero sair vendo o gol do Ramiro eu só quero ah, já venci eu só quero ser feliz ganhar mais uma taça pois é, o nosso rival agora é o Brasil de Pelotas meu, que fim de várzea do outro time aqui de Porto Alegre eu vi no Twitter hoje tomara que acabe logo esse gauchão porque há três anos atrás eu tava discutindo com Boca, River Real Madrid, entendeu? pois é agora é o torcedor do Brasil de Pelotas agora é Arthur na lateral esquerda como é que é o nome do goleiro aquele? frangueiro pra caralho do Brasil agora aqui? Marcelo Pital frango, frango, frango que frangaço meu, que frangaço a falta foi o frangaço, velho ô meu vamo gurizada ô meu, o próximo take vai ser nós tomando um litrão de polaro ou não? um não? quatro aqui ó, já acabou o jogo nós metemos 4 a 0 no Brasil com a gurizada aqui ó como é que foi a montagem dessa camiseta? fala mesmo fala, fala, não precisa ter vergonha foi e eu resolvi desenhar o... tava na escola e a professora pediu pra quê? pra fazer o desenho e tu fez qual? não, não, foi assim como é que foi? foi, eu tava em casa aí eu tava com vontade de desenhar o desenho do Grêmio e aí eu resolvi desenhar e aí fiquei rei da América ele desenhou esse daí daí a gente chegou no Granal e essa camiseta tava... então tá gurizada aí ó, gurizada aí ó, depois do jogo 4 a 0 e o Felipe quer mandar um recado mandar um recado aí pra rapaziada do Grêmio, tá ligado? o Grêmio é um time de coração de irmandade sede sede tudo nosso tudo pelas três cores nada deles e nada deles nunca serão nunca serão jamais serão jamais serão nada deles da a e